Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux. Olá amigos do Educar para Crescer, mais uma vez, mais uma semana aqui juntinhas de vocês. Hoje eu conto com a participação especial da nossa querida amiga Aymar Sobreira, companheira lá do Sérgio, da área de comunicação do Sérgio, colaboradora também da área de educação, área de estudos do Sérgio. E a gente vai estar aqui hoje discutindo, falando sobre um outro companheiro, muito grato ao nosso coração, que fez aniversário há dois dias atrás. Domingo, né? Aliás, domingo, isso mesmo, domingo, e que partiu já para a pátria espiritual, mas continua muito próximo da gente, nos inspirando, nos orientando. Falamos do querido Leopoldo Machado. E aí, como é de praxe, abrimos o nosso programa do Educar para Crescer com uma leitura de uma página, e dessa vez escolhemos, como não poderia deixar de ser, uma mensagem de Leopoldo Machado. E aí a gente já percebe nessa mensagem, a magnitude dessa personalidade querida, muito importante para todo o movimento espírita brasileiro. Leopoldo nos diz o seguinte, nessa mensagem, ele nos manda já da pátria espiritual, foi uma psicofonia de Divaldo Pereira Franco, no ano de 1989, 1989, quando se inaugurava a sede da Federação Espírita do Mato Grosso. E aí Leopoldo nos presenteia com essa mensagem, através da mediunidade também maravilhosa de Divaldo Pereira Franco. Não somos ainda escolhidos. Somos os convidados para a tarefa da construção do reino de Deus entre as criaturas humanas. Espíritos profundamente endividados. Renteamos com a seara do Cristo outra vez para repararmos, para reedificarmos. Não é a primeira vez que aderimos ao espírito do cristianismo, que logramos transformar em uma comunidade de natureza político-econômica, longe das bases essenciais com que ele nos brindou quando da sua visita à Terra. E por que desfraudamos o espírito do cristianismo entre lágrimas, rogamos a Deus a bênção da atual oportunidade luminosa para reedificarmos o Templo da Paz? Eu me perdi aqui, peraí. O Templo da Paz albergando os transfugas do dever que tombaram graças à nossa imprevidência e à nossa arrogância. Mais pra frente Leopoldo complementa a mensagem da seguinte forma. Carência de hoje é desperdício de ontem. A ausência de agora é negligência do passado, carpindo as nossas dores íntimas, intimoratos e intemeratos, até sermos escolhidos para as obras relevantes do porvir. Jesus espera que cumpramos com o nosso dever, nem a precipitação que indica desajuste, nem o medo que traduz insegurança, instabilidade e desconfiança. Passo firme e continuado na leira do bem, contando com a estrela polar da verdade que brilha à nossa frente, iluminando os nossos passos. Jesus hoje é o mesmo de todas as épocas, o amor não amado que confia em nós. Aymar, essa página é bem Leopoldo, né? Bem Leopoldo, sem medo, né? Ele não tinha medo de enfrentar, ele discutia com as pessoas, mas sempre dentro do espiritismo cristão, com muitos argumentos. E ele podia falar porque ele era participativo, ele não era uma fala passiva, porque isso é que a gente tem que ver. E eu acho que é isso que está sendo muito importante, Aymar, e por isso talvez a eleição dessa temática para o programa de hoje, não só pela proximidade do aniversário que tivemos aí, anteontem, né? O aniversário de Leopoldo Machado, que nasce em 30 de outubro... De setembro. Desculpe, 30 de setembro de mil... Peraí, eu perdi o ano aqui, mas já já eu falo para a gente. E aí a gente tem Leopoldo Machado justamente essa simbologia da propriedade, da força e da autoridade moral, né? Ele tinha essa autoridade moral e era muito respeitado, porque quando as pessoas ficavam assim desanimadas, elas iam para Leopoldo e com aquele sorriso, com aquele entusiasmo que ele tinha, ele empurrava todos para a frente. A gente precisa disso, né? No movimento espírita, quantas vezes ficamos desanimados com as coisas que acontecem, mas aí ele vem do lado de lá trazer para nós palavras de incentivo e de coragem para que a gente continue seguindo. Então a gente agradece demais, Leopoldo. Eu estava falando assim, nosso amigão, nossa queridão, né? Nossa queridão. A gente fala com muita intimidade, porque a gente sente ele muito próximo, nos ofertando essa força de uma forma muito intensa. Exatamente. Inclusive porque Leopoldo Machado é hoje em dia um dos componentes da egrégora espiritual da nossa federativa do estado do Rio de Janeiro, né? Do CERJ, ele juntamente com outros companheiros da Caravana da Fraternidade, Lins de Vasconcelos, né? Outros companheiros do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Carlos Jordão, que acompanharam e fizeram, formaram essa equipe, né? Levantando esse bastião da unificação, viajando aí por todo o território nacional, na época, principalmente pelos estados do Norte e do Nordeste, né? Inaugurando... Com a Caravana da Fraternidade. Com a Caravana da Fraternidade. Inaugurando esse processo de interlocução, de conversa sadia, de processo de fraternidade e visitação, né? Entre as instituições espíritas. Isso tudo foi um grande marco, né? Para a história do movimento espírita brasileiro. Eu acho que, mais do que falar, é preciso estar. E eles exemplificavam. E ele era presença viva, ia, assim, viajando quando era necessário, e ele foi de cidade em cidade. Olha que, na época, não era fácil montar uma caravana. Hoje a gente tem avião, tem carros mais velozes, estradas asfaltadas. Mas eles iam lá com muito esforço. E ninguém era o rapazinho, né? Tinham mulheres também, mas não eram novos. Senhores? Eram já maduros, né? Já maduros, mas com um entusiasmo, assim, que às vezes faz até falta isso hoje na mocidade. Senhores já maduros, mas com a autêntica força jovem. Jovem, exatamente. A Imara aqui, eu recuperei para a gente. Leopoldo Machado de Souza Barbosa. Ele nasceu em 30 de setembro de 1891, em Arraial de Sepa Forte, hoje, Jandaíra, no estado da Bahia. Ele foi filho de Eulélio de Souza Barbosa e Ana Isabel Machado Barbosa. Foi jornalista, professor, escritor, poeta, compositor e palestrante. Só isso. Só isso. Difundindo o espiritismo e conquistando até mesmo o respeito de adversários da doutrina. Comenta isso para mim, Aymar. A personalidade de... A personalidade de Leopoldo era daquela de encarar as adversidades. Então, ele debatia com aqueles adversários, mas sem denegrir o outro, mas ressaltando a importância do espiritismo na vida e com argumentos que eram favoráveis e, às vezes, derrubava aquele adversário. Então, nas conferências dele, ele, às vezes, colocava situações da época que aconteciam e, com isso, ilustrava muito, trazia para o cotidiano, porque a gente tem que pensar assim, qualquer palestra em nome da doutrina espírita tem que estar contextualizada, sim, com a época e para aquele grupo que está ouvindo. Senão, ela não tem razão de ser. E Leopoldo fazia isso. E, mais do que isso, ele era um entusiasta da juventude, da mocidade. Fundou várias mocidades. Inclusive, ele esteve lá naquele primeiro congresso de 1948. Sim. Um dos organizadores que já estava... Um dos promotores, exatamente. Para que pudesse acontecer aquilo e o nome, o Congresso de Mocidades Espíritas, é porque ele reunia aquelas mocidades e vieram pessoas de todo o Brasil, né? E eu tive essa oportunidade de saber, né? Que foi lá, que nesse congresso, que meu pai e minha mãe se conheceram. Ai, que maravilha! Graças a Deus, depois, aí eu estou aqui, espírita, assim, convicta de carteirinha, né? Primeiro fã lá do fã-clube de Kardec. Sim. Porque a gente vem, né? De outras religiões. Exato. Que me polemizam muito. E ele lá estava. E eu agradeço, né? Por ele ter feito isso. E ter acompanhado muito meu pai, né? Naquele início doutrinário que ele fez. Ele era muito amigo. Estava sempre lá em Nova Iguaçu, né? Porque ele morava, depois ele morava no Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu. E ele estava sempre com ele, recebendo aquelas orientações. E papai foi um entusiasta de mocidade também. Por causa de Leopoldo. Pois é, o paizinho da Aymar já se encontra no plano espiritual. A gente está mandando, nesse momento, um beijo e um abraço para ele. É, Orlando Sobreira. Que hora eu aqui, viu? Senhor Orlando Sobreira. A gente manda uma das nossas melhores vibrações para o senhor, nesse momento. E mãezinha de Aymar, que ainda está entre nós, né? Aida também. Guerreira, né? Grande companheira do movimento espírita. E está nos acompanhando, provavelmente, aí pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. E aí, a gente quer só poder pontuar um pouco esse trajeto, Leopoldo Machado, até a chegada dele a Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele conheceu a Doutrina dos Espíritos em torno de 1915, por meio de José Petitinga, que também é um grande ícone, né? do Espiritismo, no estado da Bahia. Em 1927, casou-se com Marília Ferraz de Almeida e juntos, dois anos depois, mudaram-se para Nova Iguaçu, exatamente como Aymar nos comentava, né? Nos brindaram com a presença deles aqui no estado do Rio de Janeiro, impulsionando o movimento espírita por aqui. Lá, integraram a equipe de trabalhadores do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, participando ativamente da construção do albergue noturno Alain Kardec e do Lar de Jesus. Não é isso, Aymar? E temos informações que Leopoldo Machado, atualmente, ele, pelas madrugadas, ele sai fazendo palestras em torno da Baixada Fulminense. Que maravilha! Para jovens. Maravilha! Para jovens. Ele continua nesse trabalho de impulsionamento dos jovens dentro da doutrina. Quer dizer, é um espírito que merece todo o nosso respeito, carinho, por essa dedicação, continua nesse trabalho que é necessário. É, e é um espírito que nos comprova e perpetua a excelência de ideia, que é justamente trabalharmos pela formação da mentalidade cristã justamente naqueles que irão nos suceder dentro das atividades do próprio movimento. É uma questão de sobrevivência. Eu me lembro de conversar com o meu pai, porque eu não tive a convivência, porque eu nasci em 54, e não tinha aquela convivência ainda, aquela vivência de movimento espírita. Mas eu me lembro de meu pai conversar que ele, a ideia dele era essa, que os jovens tivessem espaço dentro da casa espírita, que saísse das mocidades, que fossem aproveitadas na casa espírita, para serem aqueles sucessores da diretoria. Porque todos vamos desencarnar. Nós já tivemos notícia de um centro no determinado seu que fechou porque não tinha continuadores. É, e a realidade do esvaziamento das mocidades espíritas é, infelizmente, hoje, Aymar, uma realidade real em muitas instituições espíritas. É, porque acho que, às vezes, os espaços não são oferecidos para aquele jovem. Ah, porque o jovem não tem experiência, mas se ele não trabalha, não vai ganhar experiência. Aí, às vezes, também, os mais velhos não querem dizer assim, ah, não vai atrapalhar, vai... Tem a gente ainda, infelizmente, que hoje é contra a evangelização da criança e do jovem, porque vai sujar o centro, vai estragar as paredes, né? Paredes a gente pinta, chão a gente varre novamente, mas a educação do espírito, ela precisa ter uma consolidação dentro da casa espírita. Exatamente. É preciso que os dirigentes se conscientizem disso. E Leopoldo Machado fazia isso. E a gente está vendo hoje o resultado daqueles que não têm essa mentalidade, né? Essa abertura, o que é que está acontecendo com as mocidades e com os centros. Exato. E, infelizmente, Aymar, muitas lideranças do nosso movimento e quando a gente fala nosso movimento, a gente se refere também ao movimento espírita brasileiro como um todo. Como um todo, né? Entendem a instituição espírita como um espaço físico. E a instituição espírita, ela vai muito além das paredes e das janelas e das portas, né? É o acolhimento, é aquela oportunidade de confraternização através do trabalho. Porque também, às vezes, pensa que confraternizar é só ouvir uma palestra e depois fazer um lanche. Sim. Aí estão confraternizando. Não, confraternização através do trabalho junto, né? Você faz, eu aprendo com você, você aprende comigo. Estamos ali juntos trabalhando com alegria, com bom ânimo, porque Leopoldo Machado passava isso. Alegria e bom ânimo em tudo que ele fazia. Ele não se conformava que as pessoas estivessem tristes, desanimadas no trabalho. É, no trabalho, não é possível. Porque ele diz assim, até, se você me permite, Pois não. Resgatamos aqui uma frase, que ele dizia o seguinte, a respeito das... Ele diz assim, Muita alegria que essa coisa de casmurrice não é de quem segue aquele que pregava. Alegraivos que é chegado o reino dos céus. Então, isso é uma frase, assim, importante de Leopoldo Machado, falando da alegria de Jesus. O evangelho é boa nova. É alegria. É vida nova, para que todos nós possamos crescer e nos transformarmos. Então, a gente não pode chegar e ficar triste, né? Ficar desanimado, ir para os centros assim, Hoje é dia de centro. Não, ai, que bom! Hoje é dia de centro. Hoje é dia de educar para crescer. Exato. É de estar na Rádio Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ter esse entusiasmo para que nós possamos fazer bem aquilo que nos compete. Exatamente. E termos, né, Aymar, essa noção de pertencimento. Eu acho que isso o Leopoldo buscava muito, né? Através do acolhimento, através da alegria no exercício do trabalho. O estar com, né? O estar com. E a noção de pertencimento. Porque quando há noção de pertencimento, não há vontade de desvínculo. Não há evasão, né? É muito a pena, né? Mas é por isso que a gente, hoje, a gente vê a Comerge, né? Que é a confraternização de uma cidade espírita do estado do Rio de Janeiro. Vai fazer 40 anos em 2019. 40 anos de trabalho ininterrupto. É louvável. Nunca houve. Nunca houve um espaço. E nós sabemos que Leopoldo continua nos ajudando. Ele vem através de mensagem por diversos médios nos trazer, né? Um incentivo. E uma das coisas que ele falou é a Comerge como atende, né? O protagonista ali é o jovem. E nós também, né? A gente, né, Leopoldo? A gente tira sempre muito... Faz muito bom proveito de tudo aquilo que a gente chega antes, como a gente aprende. E ele diz que a Comerge é para fortalecer as asas dos pássaros frágeis. Para alcançarem voos mais altos. Então, ele como espírita, ele disse isso. Então, a gente sabe que ele está ali ainda vendo a importância. Mas imagine, 21 polos de Comerge com 4.500, 5.000 pessoas funcionando num período do Carnaval. Quanto fluido bom nós vamos ancorar nesse momento com esses espíritos trabalhando. Então, nós temos a certeza que Leopoldo Machado está trabalhando por isso, para impulsionar os jovens a irem, a fazerem parte. Mas é o quê? É um espaço aberto onde eles podem falar, onde eles podem perguntar, onde eles podem questionar, e eles podem criticar, porque aí é para isso. Estamos todos ali, né? É um espaço de educação para crescermos, né? Exato. E nos lembramos das premissas até ensinadas pelo próprio mestre, né? A respeito da questão da liderança, que o bom líder é aquele que sabe formar novos líderes. Verdade. Então, a Comerge acaba sendo aí um berçário, digamos assim, de novas lideranças. e aí essa noção de acolhimento acontece, essa noção de pertencimento acontece. Quer ver? Nós temos na nossa equipe também muita noção de pertencimento, porque quem nos manda agora um abraço é a Sheila Falé, que mais uma vez não pôde estar presente hoje, infelizmente, aqui conosco. É ocupadíssima com o Congresso. Exato, exato. Ela está de mangas super arregaçadas, trabalhando aí nas últimas providências do Congresso, e ela manda um abraço repleto de carinho para nós, parabéns pelo programa. Nossa gratidão imensa, Leopoldo, e a gente faz coro à Sheila também. Em breve voltarei trabalhando no Congresso. Ela está, no momento, organizando toda a parte visual do Congresso. E por falar em Congresso, Neymar, vamos fazer a conexão Leopoldo e o nosso Congresso. Eu tenho aqui na biografia de Leopoldo alguns apontamentos que ele participou da organização de diversos eventos, como o primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas. Isso foi em 1939, sob a coordenação do também querido Deolindo Amorim. E promoveu o primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, que aconteceu de 17 a 23 de julho de 1948. Idealizou o Congresso Brasileiro de Unificação realizado na capital paulista no dia 31 de outubro a 5 de novembro de 1948. Então, em 1939 tivemos o Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas e aí, em 1948, outros dois congressos, um de Mocidades e um de Unificação. Fazendo 70 anos. 70 anos. E hoje temos a 40, a Comerge e outros eventos. Mas a gente sente que às vezes as pessoas se desanimam. Certo. Por quê? Dá muito trabalho fazer isso. Lógico que dá trabalho. O que dá trabalho? Evoluir dá trabalho. Quem é que evolui sem esforço? Aliás, a doutrina espírita é o que ela menos oferta é zona de conforto. Exatamente. É para que a gente saia daí. Ele é o Pôr do Machado que fazia isso. ele não se permitia ficar na mesmice, ficar parado. Estava sempre criando, inventando. Quer dizer, ele escrevia peças espíritas, poesias, música. Olha a Igreja Cristã que a gente canta até hoje. E hoje nós estamos mostrando porque muitos jovens não conheciam. Sim. A canção da Igreja Cristã que é assim, essa é uma música muito chata porque é lenda. Mas, gente, tem uma mensagem ali dentro dela. Os espíritos cantavam aquilo e vibrava todos os salões. É muito bom. É, e na verdade a música tem uma compatibilidade com a época dela. Mas a essência da música é belíssima. Mas hoje eles estão colocando novos arranjos e os jovens estão cantando porque ela é muito boa e feliz de se cantar. Então, aí a gente quer muito recuperar esse legado, né? Essa memória de Leopoldo Machado principalmente tentando reavivar os exemplos que ele nos deixa e também aproveitar e falar um pouco dessa ênfase que ele dava toda essa movimentação tão necessária para o movimento espírita brasileiro, né? Através justamente da promoção dos congressos. Nós estamos nos avizinhando do nosso congresso estadual aqui do Rio de Janeiro. A gente vai ficar até frente a frina. Que tem certamente a chancela de Leopoldo Machado de Linde Vasconcelos e de todo uma um grupo de espíritos amigos aí chancelando esse grande evento que vai ser de suma importância inclusive para a própria psicosfera do estado do Rio de Janeiro que está precisando de uma força que está precisando de uma limpada com certeza. eu acho que vai vai varrer todos aqueles miasmas, né? Que ficaram vão ficar das eleições do mundo que infelizmente, né? São muito contraditórias mas nós vamos ter momentos assim de grande felicidade. Eu já estou até visualizando. Eu também eu fico tentando fazer uma projeção mental de como vai ser. Visualizando o local as palhens a gente para cá mas com uma alegria uma felicidade. e sentindo felicidade por antecedência. Felicidade por antecedência. E olha e quem for ao congresso a gente vai antecipar aqui uma surpresa mas nós mostraremos esses momentos de memória. Nós resgatamos imagens desse momento onde Leopoldo participa desse primeiro congresso de mocidades espíritas e do congresso de escritores e jornalistas espíritas então teremos ali um momento até de rendermos também homenagem a esses grandes homens do passado pioneiros a gente está caminhando para o nosso intervalo já passou o primeiro bloco eu gostaria de dizer que eu tentei acessar o facebook aqui mas não estou conseguindo infelizmente ler as mensagens aqui do estúdio mas estou esperando por vocês a participação de vocês aqui no whatsapp tá ok? Liguem para a gente escrevam para a gente 984-86-7633 até já estamos apresentando o programa educar para crescer produção e apresentação Cristiane Trux Graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com compareça ao evento beneficente amor em dose dupla com André Trigueiro Meus amigos eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes na Barra da Tijuca num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento e Carlinhos Conceição no dia 27 de outubro às duas da tarde a renda será revertida para o pagamento do 13º dos funcionários da instituição o local é na Cidade das Artes Avenida das Américas 5300 Barra da Tijuca fácil chegada de ônibus metrô e BRT estacionamento no local o valor do ingresso é de 55 reais locais de venda pelo site se for antecipado casadefrancisco.com.br no dia do evento na Cidade das Artes apenas no dia 27 de outubro na Livraria da Travessa Rua 7 de Setembro 54 Centro pagamento só em dinheiro na Livraria Espírita Joana de Ângeles pagamento só em dinheiro na Casa de Francisco terças e quartas-feiras das 7 às 8 da noite telefone 3209-1811 estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às 5 da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br vote PR 22 para deputado federal vote nos candidatos do PR quero pedir o seu voto para que eu possa continuar fazendo certo de novo Alexandre Vale 2290 você sabia que as cadeirantes não podiam fazer mamografia agora é lei terá que ter redução de altura o olhar feminino é fundamental para os avanços sociais mulher tem que ter vez e voz Soraya Santos deputada federal 2222 fala Leonardo assim como você estou indignado com a violência e trabalhando para virar esse jogo fui autor da lei que endureceu as penas para assassinatos de policiais para continuar nessa luta peço seu apoio sou Leonardo Pissiani deputado federal 1580 graças a atuação do Eduardo Cunha a dívida do município do Rio foi zerada e a dívida do estado reduzida pela metade para continuar esse trabalho vote Daniele Cunha deputada federal 1530 vote PR22 você mulher mãe chefe de família terá prioridade no meu mandato vote Pedro Brazão deputado estadual 22101 chega de conversa afiada chega de lero lero para deputado estadual Jones Incero 22261 pelo fim da violência contra as mulheres e animais doutora Lígia 22180 quer mudar vamos mudar juntos Denise Mota 22150 Alexandra Madeira 22550 renovação já Madeira Neve em 2008 Eduardo Prometeu o programa de saúde da família é realizado com dinheiro do governo federal mas é administrado pelo prefeito eu vou fazer o saúde da família funcionar de verdade aqui no Rio prometeu e cumpriu ampliou em 20 vezes a cobertura da saúde básica da capital agora vai fazer ainda mais em parceria com os municípios vai ampliar o atendimento preventivo das famílias em todo o estado e você sabe quando Eduardo promete ele cumpre Eduardo Paes Governador 25 13 horas e 30 minutos voltamos a apresentar o programa Educar para crescer Então caros amigos ouvintes internautas da Rádio Rio de Janeiro nós voltamos e voltamos para falar novamente de um assunto aqui que queremos inaugurar esse bloco é voltarmos ao assunto da Comeerge né para quem não conhece Comeerge o que é Comeerge aí Mar A Comeerge é a confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro que acontece sempre no período de carnaval seja ele em que mês for nesse ano em 2019 será em março e ela reúne os jovens das mocidades espíritas dos centros adesos né ao CR ou não também porque a gente aceita né jovens que queiram ir e lá nós fazemos um trabalho de não é a confraternização praticamente dita como se se faz se pensa mas é um trabalho de estudo um trabalho de alegria um trabalho com música com arte com a parte lúdica com teatro né com muita arte muita arte hoje em dia e eles ali ficam e podem discutir estudar perguntar pensar refletir saindo como o Leopoldo Machado diz com as suas asas mais fortalecidas para os enfrentamentos do mundo para as as mais fortificadas né é porque existe aí no encontro com a Merge evidentemente de uma orientação doutrinária e uma imersão temática também temática já está escolhido o tema da próxima edição é hora de agir ama e trabalha exato e é tudo que o mundo está precisando né e nesse nesse ano de 2019 que será a comemoração dos 40 anos a gente tem uma grande emoção em reviver algumas coisas que já aconteceram nesses 40 anos que é um trabalho também de pioneirismo né de Mário da Costa Barbosa Zé Raul Teixeira o próprio Divaldo ajudou Darcy Neves Moreira Cássia Messano Vanderlei Coutinho né que se reuniram e num ponto durante aquele período e ali receberam orientação de expandir e aqui estamos nós né 40 anos depois nesse trabalho 40 anos depois nesse trabalho e com o privilégio ainda de convivência com alguns deles com alguns deles com certeza com Darcy querida Darcy sempre Darcy né sempre o nosso companheiro também Vanderlei Vanderlei que está entre nós lógico só não está mais no Rio de Janeiro né mas aí ele e os outros que estão do outro lado da vida né a Cássia Mário Marbota mas continuam né nos dando aquele apoio e Leopoldo Machado que também é sinônimo de Comerge né o Leopoldo Machado é um apoio assim sempre olha só a gente tem aqui a participação do o Biracid da Praça Seca dizendo o seguinte a Comerge para mim é tudo de bom não é à toa que participo da Comerge já há 25 anos beleza e não troco a Comerge por nada na Comerge você forma uma nova família Família Comerge beijos e abraços a todos o Pedro Luiz do Valqueire estou na escuta e gostando muito do programa um grande abraço a todos e a gente tem aqui uma outra participação também da Jussara de Anchieta o programa está ótimo com bastante informação para colocarmos em prática com os jovens e é isso que a gente quer a gente quer trazer informações trazer exemplos do passado para se preservar erros futuros essas memórias né Eymar e os exemplos deixados legados deixados por esses grandes precursores do espiritismo eles jamais jamais podem cair no esquecimento porque a própria Comerge ela também forma trabalhadores exato porque muitos dos jovens que já estão quando chegam a uma certa idade eles veem aquele trabalho então eles já se engajam como trabalhadores e são os trabalhadores que vão funcionar nas casas estradas é o caminho natural né natural exatamente a Comerge ela certamente envolve né muitos jovens porque é o público alvo da Comerge mas o que a gente tem percebido e a gente conversava isso aqui no nosso intervalo com a Eymar é que na própria gestão na própria realização desse nosso congresso né que acontece agora em outubro a partir do dia 12 e nós conseguimos arregimentar muita força jovem né Eymar olha foram convocados voluntários inclusive agora para domingo a gente montar né todo todo o material né que vai ser distribuído no congresso e a lista deles é de jovens e jovens ligados à Comerge o relacionamento convocou eles aceitaram já estão dizendo assim estarei lá com muita alegria porque a gente vai ter uma hora para entrar talvez não tenha hora para sair só vamos sair quando tiver tudo pronto mas os jovens aí aquela mão de obra jovem que a gente já agradece muito esse atendimento está vai ser muito importante para todos nós vão estar presentes e da nossa parte pela área de comunicação a mesma coisa nós estamos e aproveitamos aqui o espaço do programa para divulgar isso nós estamos montando a maior cobertura desse evento do estado do Rio de Janeiro já vista na história nós teremos no baixo porque eu olhei rapidamente a listagem dos voluntários da comunicação no mínimo 35 jovens envolvidos na cobertura midiática e das diversas mídias dos eventos que vão estar acontecendo das palestras que vão estar acontecendo das oficinas transversais que vão estar acontecendo no congresso e tudo isso vai ser coberto e narrado em uma verdadeira central do jornalismo do bem aí para a cobertura do congresso e esse trabalho realizado por jovens então isso nos traz muita alegria porque nós acreditamos fielmente que o jovem espírita precisa ganhar cada vez mais protagonismo espaço para que possa mostrar a sua capacidade o seu valor porque tem com certeza olha só também participação aqui boa tarde meninas somos meninas boa tarde meninas não me imagino no carnaval fora da comérgia é o começar do ano muito bom amo vocês o programa está maravilhoso Ana Paula de bom sucesso e a Elisabeth Nogueira de Campo Grande nos diz o seguinte é muito importante para nós nos conhecermos melhor Aymar por que é importante conhecer Leopoldo Machado por essa visão que ele tinha a respeito da juventude eu me tornei uma uma pessoa uma trabalhadora assim muito entusiasmada por causa de ouvir meu pai falar de Leopoldo o meu pai tinha muita alegria em trabalhar com jovem ele gostava de ir para as mocidades naquela época chamava orientador de mocidade era aquela coisa muito formal mas ele estava ali ele incentivava que tivesse dois três por que? porque ele aprendeu isso com Leopoldo Machado então ouvir Leopoldo lembrar Leopoldo conhecer Leopoldo é uma injeção de ânimo no perispírito não é aquela bem forte não é na veia é no perispírito que faz com que a gente tenha sim nós estávamos conversando aqui que eu ouço assim a aproximação do congresso aquilo está me envolvendo com tanta eu também fico o coração dispara de a gente imaginar como vai ser bom a mesma coisa acontece com a comérgia a mesma coisa acontece em qualquer evento do movimento espírita e Leopoldo era assim ele não se desanimava não parava por nada havia obstáculo que ele não pudesse transpor e agora traçando um paralelo guardando aí as dividas proporções evidentemente não querendo comparar a envergadura de ambos eu lembro muito de Leopoldo se assemelhando nessa vitalidade nessa força a Paulo de Tarso porque Paulo nos dizia não sejamos mornos o cristianismo no caso a boa nova do evangelho que estava sendo lançada naquele momento naquele contexto histórico não poderia ser entregue de uma forma morna amorfa sem vitalidade porque era necessário justamente estimular sentimentos exatamente e a mesma coisa Leopoldo nos fala sobre a alegria cristã sobre essa mobilização da mensagem através do sentimento da alegria eu acho que a comparação foi muito feliz porque ele dizia isso que o espiritismo é de vivos que prepara os espíritas para colaborarem com os espíritos e olha o que nós estamos falando nós estamos preparados agora estamos colaborando com ele do outro lado da vida exato para que possa dar continuidade e o espiritismo o movimento espírita o espiritismo ele não caia naquela na 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 mesmice né no tradicionalismo está sempre renovando e é isso que ele fazia e por falar em colaboração eu estou recebendo uma colaboração aqui intuitiva do nosso querido Gerson Simões Monteiro porque ele também eu lembro dele conduzindo aqui no estúdio na Rádio Rio de Janeiro uma entrevista com demais companheiros onde eles falavam de Leopoldo e o próprio Gerson na época usando o microfone falou o seguinte olha Leopoldo em um dos estudos que ele fez porque Gerson era outra pessoa que estimulava a manutenção da memória da memória exatamente por acreditar que esses valores do passado não podem ser esquecidos então o Gerson nosso querido Gerson Simões Monteiro nos lembrava da figura de Leopoldo Machado e nos dizia que uma das uma das coisas que Leopoldo Machado mais gostaria de ter implementado mais ainda do que do que tinha feito era justamente essa esse tempo dedicado a criança e a mocidade e o Gerson fez isso ele foi um dos incentivadores da Comerge quando ele era presidente lá da UZERG ele abria abriu o espaço para que nós pudéssemos ensaiar aquelas sensibilizações as peças durante muito tempo lá na na sede da federativa com muito carinho com muita confiança dando força e abrindo mão de muitas coisas para estar conosco e fazendo isso e ele adorava ele representava até pouco tempo antes de se encarnar ele foi participada das peças de teatro porque ele era um incentivador da juventude e agora está nos palcos da espiritualidade Gerson muito obrigada por tudo nós devemos muito a você também o nosso movimento espírita exato a literatura nos deixada por Gerson Simão de Monteiro como também por Leopoldo Machado são inúmeros livros são inúmeros livros a gente tem aqui eu estou agora no momento com meu palme aqui fechado mas quem quiser procurar dá um google lá procura literatura Leopoldo Machado tem inúmeras obras escritas por Leopoldo Machado uma delas que a gente está aqui na nossa bancada é Ideias e Ideais é uma compilação de Clóvis Ramos relembrando palavras e escritos de Leopoldo Machado você separou alguma coisa para a gente Aymar? Separei sim uma poesia e como ele era poeta Leopoldo Machado aí nós vimos aqui uma apologia a doutrina espírita ao espiritismo com o entusiasta que ele era a gente pode ler? pode por favor Sol que emergindo vem de um velho mundo para um mundo novo e é tanta a sua luz e é tanta a ânsia de progredir das almas que ele aclara que a ciência desorienta e a cleresia espanta nos tempos que aí vão nada se lhe compara doutrina satisfaz filosofia encanta de religião e ciência é uma aliança rara pois irmana a razão mais pura a fé mais santa regenera conforta e anima então destarte sua doutrina é o amor seu lema a caridade e assim vai semeando o bem por toda parte homem vim de sentir a luz de que me inundo porque ele é todo luz e por ser a verdade será para o porvir a religião do mundo lindo né esse é Leopoldo esse é Leopoldo vim de sentir a luz que me inundo me inundo quer dizer generoso ele realmente foi tocado pela mensagem e foi um grande trabalhador né do movimento espírita e da mensagem espírita e ele jorrava essa luz para onde ele passava para todo mundo está aqui né eu recebi indiretamente né essa luz estamos recebendo ainda hoje tudo isso que ele tem para oferecer essa nossa proposta do programa de hoje como tem sido né Aymar a proposta de pauta né do Educar para crescer né tentando manter aí o legado da Marilena Mota Carvalho né nossa querida companheira beijo Marilena beijo Marilena também que ela assiste né é por tantos anos à frente aqui da condução do programa né nós temos essa preocupação e assumimos já desde sempre esse compromisso né de manter revigorado né essa questão da memória espírita revigorada a questão da memória espírita e sempre que possível trazer esses bons exemplos porque é inteligente estudando o passado a gente previne erros futuros e na verdade a gente sente hoje em dia uma carência muito grande justamente dessa dessa lembrança né de alguns a gente percebe que não existem muitas iniciativas nesse sentido de relembrarmos e de revigorarmos a memória espírita e muitas pessoas que chegam aí novatas no movimento né acabam caindo na velha cilada né do personalismo querendo inventar a roda né reinventar a roda mas não precisa reinventar a roda porque o caminho aí ele já está todo pautado né ele não precisa dar um colorido nosso próprio né me arrepia muito até de ouvir às vezes a gente vê no próprio movimento né alguns irmãos que na minha opinião mais desavisados assinam espíritas progressistas né isso também me entristece demais mas é uma perda de tempo a gente deixa de fazer algo positivo de criar de incentivar o jovem e traz eles para movimentos que não vão nos levar a nada é e que só incensam cada vez mais o individualismo e o protagonismo né quer dizer não o protagonismo mas o personalismo personalismo né e que o verdadeiro espírito o verdadeiro cristão está tentando se distanciar cada vez mais e a gente acabou de ouvir né nisso que Leopoldo fala do espiritismo ele é todo luz e por ser a verdade será para o porvir a religião do mundo quer dizer exato ele não criou nada de diferente ele procurou se pautar naquilo que a doutrina trazia através da codificação né por Kardec e pautar no evangelho de Jesus exato e é por isso que ele é hoje continua sendo luz o luz né um dos grandes mentores inclusive da federativa a gente não pode como você muito bem lembrou esquecer né e deixar de parabenizar os esforços que foram empreendidos na época da caravana da fraternidade e essa caravana da fraternidade ela culminou num momento num marco histórico talvez institucional mais importante de todo o movimento federativo nacional que foi justamente a constituição do CFN através do pacto áureo exatamente que esse nesse congresso né de 48 ele foi ali assinado né exatamente para com todos os espíritos para que não houvesse essa fragmentação da doutrina espírita mas infelizmente esses espíritos como você disse desavisados ainda estão porque quando a gente trabalhando né contrariamente exatamente quando a gente para para pensar na estrutura organizacional do nosso movimento Aymar isso me ocorre agora esse paralelismo nós por exemplo sabemos que na doutrina espírita não existe um coordenador no sentido de ter um um coordenador maior que redige as regras e que impõe as regras o presidente da federação espírita brasileira ele é apenas um facilitador do próprio movimento mas não existem regras ditadas de cima para baixo ao contrário de muitas organizações religiosas por exemplo a igreja católica ela ainda se mantém dentro dessa estrutura organizacional do comando de cima para baixo são as bulas as cartas papais que acabam organizando o próprio movimento então é muito difícil e por isso a necessidade do nosso exercício individual dentro dessa entrega para o trabalho esse exercício do respeito em relação ao poder alheio a liderança alheia porque como o espiritismo não tem chefe não tem dono como é que a gente reage dentro desse mundo desse movimento como trabalhar com isso eu acho que isso é a grande beleza da doutrina espírita ela ser uma uma doutrina libertadora que ela liberta as almas e se a gente tem que se libertar a gente não pode ficar preso ao personalismo a individualidade que personifica a pessoa ele não tem ele é a única religião que não tem Moisés trouxe a primeira revelação Jesus trouxe a segunda mas o espiritismo foram os espíritos que trouxeram Kardec não é o dono não é o inventor ele apenas organizou ele é o codificador e a doutrina é dos espíritos é dois espíritos então minha gente doutrina espírita e movimento espírita é coletivo nunca é assentado na persona né e eu acho que isso é um valor que devemos sempre nos lembrar e Leopoldo Machado Lins de Vasconcelos e tantos outros bastiões né desse passado glorioso eles nos lembram isso a todo tempo Aymar 10 minutos faltando eu quero que você deixe aí as suas últimas as palavras finais né em lembrança a Leopoldo Machado enquanto isso eu estou recuperando aqui uma mensagem do Mauro Henrique da Costa Maia ele é do terceiro seu de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto parabéns pelo programa abraço fraternos a você Cris e a Aymar obrigada Mauro vamos lá Aymar o que você tem mais aí de Leopoldo presente já que nós falamos e Leopoldo incentiva muito os congressos nós vamos ler aqui o que ele diz dos congressos contudo que vem os congressos e sempre mais animados e vibrantes em cuja realização possamos cimentar amizades duradouras conhecermos melhor comentar planos de realização ajustarmos diretrizes então que venha o nosso quinto congresso sejamos felizes que nós possamos nos encontrar lá aqueles que não puderem estar presencialmente estarão através né exatamente virtualmente poderão assistir e tenho certeza que serão momentos de muita alegria imagine com todos esses espíritos também encarnados e desencarnados vibrando com uma só ideologia e trazendo uma psicosfera de muito amor para a nossa cidade do Rio de Janeiro e para o mundo formando uma frente única de trabalho né Aymar esse trabalho que será transmitido e divulgado pelo site do SERG contamos aí com a inequívoca força e competência técnica também dos companheiros aqui da Rádio Rio de Janeiro que vão estar presentes com uma grande equipe no processo de cobertura com o espiritismo.net com a Rádio Fraternidade então os internautas poderão acompanhar ao vivo as atividades do congresso através do site do SERG quem já quiser anotar para deixar na agenda o nosso site é www.serg.org.br nós estaremos lá né em pleno processo de cobertura contando né com a capacidade técnica também dos companheiros aqui da Rádio Rio de Janeiro todos dando uma grande força a gente quer aproveitar com o microfone aberto agradecer né ao Vitorino a presidência aqui da rádio ao Cristiano também diretor de marketing de operações aqui da rádio para que a gente possa contar aí eles já confirmaram presença e a gente vai poder contar com essa grande equipe e sem falar né com toda a organização feita e elaborada pela área de estudos da qual a Aymar participou na organização desse congresso a organização temática né e nós falaremos sobre qual livro Aymar A Gênese são 150 anos de A Gênese vai ser muito bom iluminando né iluminando novos tempos novos tempos as mentes os corações vai ser muito bom é e o que vale a pena destacar também é que durante o congresso nós teremos em paralelo as atividades do auditório né as atividades principais das palestras no auditório nós teremos também essas oficinas de temas transversais que muita gente ainda não experienciou isso né Aymar vocês pensaram nessa dinâmica por quê? Porque é para atender que as pessoas pudessem escolher algum tema né então vai se falar sobre religião as diversas etapas então estão sendo convidadas pessoas que estão ligadas principalmente nessa parte da interreligiosidade né para que possam falar sobre esses temas e as pessoas estejam ali possam interagir com eles para saber de algo que às vezes nem sabiam mas que queiram perguntar ou que queiram questionar e esse espaço da oficina permite justamente o que você falou essa participação mais ativa mais ativa a pessoa sai daquela posição de ouvinte para ser co-participante co-participante né e vai esclarecer tenho certeza muitas dúvidas né porque as pessoas que estão envolvidas agora a gente nem tem a lista aqui mas são são muita gente muita gente boa boa pela área de comunicação eu posso antecipar para vocês que a gente fez o convite né a Federação Espírita Brasileira então a direção nacional da comunicação da Federação Espírita Brasileira vai estar presente conosco teremos também a confirmar ainda mas eu estou no microfone falando ao vivo aqui para constrangê-lo porque ele vai me dar uma resposta hoje à tarde mas o Wagner Assis certamente vai estar conosco diretor de cinema falando dessa nova leva aí de cinema espírita né de cinema brasileiro espírita com muita novidade muitos lançamentos previstos agora para 2019 grandes temas grandes livros grandes homens a serem retratados pelo cinema e aí o Wagner vai estar com a gente o Wagner Assis companheiro diretor de cinema colaborador também da Rede Globo companheiro nosso de trabalho enfim a gente vai estar com o Wagner lá nessa oficina da comunicação e várias outras né Aymar então a gente fica aqui já nesse momento final do nosso programa de uma certa forma de uma forma escancarada até pedindo a todos que participem quem não puder mais estar presente porque as inscrições já se encerraram não deixem de acompanhar porque como nos falava Leopoldo é necessário esse trabalho conjunto essa vivência conjunta com muita alegria e com muito cristianismo né então eu vou aqui encerrar lembrando alguns versos da alegria cristã somos companheiros amigos irmãos que vivem alegres pensando no bem a nossa alegria de bons cristãos não ofende a Jesus nem fega ninguém muita paz para todos e sempre ombro a ombro lado a lado até semana que vem vamos trabalhar com muita alegria com muita alegria até semana que vem amigos a rádio rio de janeiro apresentou o programa educar para crescer produção e apresentação cristiane trux rádio rio de janeiro